Na madrugada de domingo, a casa e a moto de um dos parentes do suspeito no homicídio do Palmeiras foram incendiados. Aí já é uma retaliação a um outro crime, né? O morador do imóvel e proprietário do veículo não foi identificado. Segundo o boletim de ocorrência, esse caso... O que é que o boletim fala? Esse caso é uma retaliação à ação criminosa registrada na última sexta-feira, né? É, deixa eu chamar a Alessandra Garcia, porque a suspeita é sobre isso, né Alessandra? Mas é a polícia que vai dizer se realmente é uma retaliação, você tem informação sobre isso? Nico, é isso aí. Nico, além dessa residência e de uma motocicleta incendiadas, um rapaz que estava dentro dessa residência, ele ficou muito machucado por esses homens que entraram nessa residência e atiaram fogo. Tudo dentro da casa ficou completamente destruído, de acordo com o corpo de bombeiros que atendeu essa ocorrência. Quando o corpo de bombeiros foi chamado para combater essas chamas, a motocicleta que estava também em chamas, ela foi colocada na rua e estava obstruindo a passagem dos militares. Segundo o corpo de bombeiros, sete homens teriam entrado nessa residência, aliás, segundo a polícia, tá? Sete homens teriam entrado dentro dessa residência por meio do muro, pular o muro, e dentro dessa residência procuravam por esse suspeito, por esse homem, que seria o responsável, de acordo com eles, pela morte de Valmir Pereira da Silva Neto, de 19 anos, esse homicídio que aconteceu aí no final de semana. Só que quem estava na casa era o primo desse rapaz, e esse primo foi muito agredido, né? Foi socorrido, foi encaminhado ao hospital e nenhum suspeito ainda foi localizado desse crime. Nico? É, vamos aguardar, né? A apuração aí, a apuração é o trabalho da polícia civil, né? O inquérito é que vai apurar, tratar-se de quem e realmente se tem ligação com o crime que a gente mencionou há pouco aqui. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra, por sua atenção.